O segundo encontro anual de juízes cabofortianos, que decorre durante dois dias na cidade da Praia este ano, tem como tema central debater as relações entre os tribunais e a comunicação social e o papel das duas instituições no combate à desinformação e reforço à integridade. Tendo em conta a dinâmica da atual sociedade, a ministra da Justiça, Joana Rosa, exortou para anteceder a especialização dos profissionais da comunicação social para uma melhor transmissão das informações para o público. Tribunais e comunicação social, duas entidades que no exercício das suas funções muitas vezes se complementam e em alguns casos acabam por entrar em choque, tendo em conta o dever de informação versus o segredo da Justiça. E para uma melhor coabitação e entendimento entre as partes, o segundo encontro anual dos juízes cabofortianos este ano teve como tema Tribunais e comunicação social no combate à desinformação e reforço à integridade. Vamos fazer um diálogo transversal, passando para alguns aspectos da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Vamos discutir como os tribunais em outras paragens designadamente no Brasil combatem a desinformação e que, como os senhores sabem, que em algumas partes do mundo, durante algum período, e graças a Deus nós estamos a inverter a tendência do populismo no mundo, e que tem, em última instância, a irrusão dos princípios básicos do Estado de Direito. Por isso também nós vamos discutir a questão de fake news, desinformação e não há melhor plateia do que discutir isso com os profissionais da comunicação social. A ministra da Justiça estabeleceu um paralelo de como a massificação das novas tecnologias de informação e comunicação mudar um cenário de informação no campo judiciário, realçando que, se por um lado permitiu uma maior atenção dos cidadãos sobre os assuntos judiciais, ao mesmo tempo trouxe um grande desafio para o combate à proliferação das informações falsas, as ditas fake news. As chamadas fake news passaram a ter atenção na sociedade e principalmente no ambiente jurídico, o que impõe, especialmente ao Poder Judiciário, a procura por métodos de combate a essas práticas de desinformação. Numa sociedade altamente dinâmica e exigente, é cada vez mais experimente a necessidade de especialização de jornalistas para que possam, primeiro, familiarizar-se e compreender as questões da justiça e, em seguida, ajudar a disseminar a compreensão pela população. O segundo encontro anual de juízes cabo-verdianos, além de debater as questões do relacionamento entre os tribunais e os órgãos de comunicação social, bem como as normas presentes nas legislações, irá proceder à inauguração da sede virtual da Associação Sindical dos Juízes Cabo-verdianos.